Olá, boa noite, sejam bem-vindos à minha live, eu sou a Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana e eu vim aqui fazer uma live de perguntas e respostas, mas enquanto o pessoal chega, inclusive se você puder me ajudar e compartilhar essa live aqui através dessa flechinha, eu gostaria muito, ficaria muito feliz. As pessoas, eu recebi uma pergunta essa semana que passou, a seguinte pergunta, por que a gente é viciado em sofrimento? A mesma região do seu cérebro que é responsável pela sensação de dor é também responsável pela sensação de prazer, a mesma região. E o que acontece? O sofrimento gera uma sensação que, olha só, por mais incrível que pareça, por mais que seja desagradável e de alguma forma se torna viciante. É como se ele gerasse uma sensação que, após você conseguir diminuir, a sensação é tão boa que isso se torna viciante. É por isso que a gente acaba sentindo prazer, sentindo falta do sofrimento. Boa noite a todos vocês que estão chegando, eu sou a Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana e eu vim te dizer, aqui te explicar, por que vocês são viciados em sofrimento. Outra questão também envolvida é a seguinte, aprendemos, ficamos tanto tempo sofrendo, tanto desamparados, inclusive existe esse termo desamparo aprendido. O que é um desamparo aprendido? Você fica tanto tempo em ambientes tóxicos, em ambientes em que você não tem amparo, que você acredita que isso é normal. Então, desde a sua infância, você teve que se virar sozinho, você vem de um ambiente onde as pessoas não te davam o devido amparo e você leva isso como normal para a sua vida adulta. E daí, o que acontece? Você passa a estabelecer relações através desse desamparo, através de sofrimento. Inclusive, muitas pessoas, se não têm sofrimento, não reconhecem como vivas no relacionamento. Isso se torna doentio, se torna altamente tóxico para todas as pessoas envolvidas. Então, por isso que muitas vezes, né, muitas pessoas ficam muito tempo em estado de sofrimento, porque é o padrão que elas conhecem desde muito cedo. Agora, é a sua vez, né, você que já chegou aqui, nós estamos em 150 pessoas, é a sua vez de mandar a sua pergunta e eu tentar aqui responder da melhor forma possível, tá bom? Ah, uma pergunta que sempre chega aqui para mim, na verdade é uma chateação. A Yara falou uma coisa que é muito real, às vezes, se não for difícil, não damos valor, né, se não passar por toda aquela sofrência, né, por toda aquela situação de que, ai, meu Deus do céu! Então, inclusive, eu estava conversando com a própria Yara, né, desse arquétipo, dessa energia psíquica que principalmente as mulheres carregam de ser cuidadoras, de zelar, né, e querer salvar, resgatar homens em situação de vulnerabilidade, de risco, né? Nós queríamos, né, nós queríamos resgatá-los para que de alguma forma também a gente gere alguma certa dívida emocional neles e nós tenhamos algum controle. isso é altamente tóxico, né, e acabar com esse padrão é muito complicado, por quê? Porque esses homens, né, com defeitos, geralmente são aqueles bad boys, né, aqueles que, infratores, né, o bonzinho, né, o homem bonzinho, ah, ai, não sei, não tem tanta aventura, não sei, não me estimula, né? E daí os caras, muitas vezes, tem que se, tem que vestir uma máscara de bad boy, vestir uma máscara de sacana para poder ser valorizado. Isso dói, né, gente, dói em todos os aspectos, tanto para o cara que tem que fingir uma pessoa que não é, quanto para uma mulher que acaba sofrendo com essa troca, né? Complicado. Cabelo cor-de-ouro? Olha, já me chamam de sósia da Flávia Alessandra, agora cabelo cor-de-ouro é a primeira vez, eu gostei, viu? Que bom que vocês gostam do meu conteúdo. Ai, deixa eu ver. Ai, eu resgato mulheres, mas eu juro que não é de propósito. Minha namorada nova fingiu que tinha. Ai, já perdi aqui. Ei, pessoal do Rio Grande do Sul, que bom que vocês estão aqui. Obrigada, minha sobrancelha. Vocês gostam do meu sobrancelho, do meu cabelo? Me sinto, né, desonjeada. Que bom que vocês aprendem. Eu não consigo demonstrar sentimento nem quando eu gosto. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Cada vez mais está vindo uma geração de que não sabe lidar com os próprios sentimentos, não sabe lidar com as próprias emoções, não consegue distinguir, dar nome, não consegue demonstrar, não consegue manifestar. Inclusive, isso tem um nome, tá? Você pode até procurar aí no Google, eu não curto muito, né? Porque senão vocês saem daí por aí, se dando o diagnóstico. Mas se chama a lextimia, tá? É como a gente descreve pessoas que têm dificuldade em descrever o que sentem. Então, elas são colocadas como frias, são colocadas como pessoas distantes, né? Mas elas não têm, é como se fosse um código que elas não reconhecem, tá? E isso requer o que? Como é que a gente faz para solucionar? A gente precisa entrar no setting terapêutico. E o terapeuta, né, vai começar a colocar, expor essa pessoa a algumas situações que ela depois traga, né, relatos de como ela se sentiu. E o tempo todo, isso sou eu falando, né, como eu faço no setting terapêutico. E daí a gente vai estimulando, né, para que ela fale sobre essas sensações. Muitas vezes ela não sabe. E a gente vai montando um quebra-cabeça, a gente entrega para que ela possa se reconhecer. Com o tempo, esse repertório vai aumentando. Mas cada vez mais eu tenho observado no setting terapêutico pessoas que não sabem reconhecer as suas sensações, as suas emoções, né, e falar, manifestar igualmente. Isso se chama a lextimia. Qual o conselho sobre o que, gente? Manda de novo, Franciane. Partiu tratar as garotas com indiferença. Olha, você não viu isso aqui, né? Não é sobre isso, né? É sobre o quanto está difícil as mulheres entenderem que não precisam mais resgatar os homens. É sobre isso, tá? Como é que a gente sabe quando é amor e quando é dependência, tá? Amor é o seguinte. Eu, de uma forma muito simples. Amor, eu amo a pessoa, mas eu não deixo de viver as minhas experiências, as minhas sensações, as minhas decisões, né? Gosto muito de estar com outro e compartilhar minha vida com ele. Mas eu também tenho, né, as minhas predileções. Quando é dependência, é o seguinte. Eu abro mão daquilo que eu tenho, das minhas predileções, daquilo que faz sentido pra mim e passo a viver a vida, a rotina do outro. Penso no outro constantemente e se torna, veja, dependência, né? Como se fosse um vício mesmo. Inclusive, se eu não estou com aquela pessoa, se eu não estou com ela e com o pacotinho de sensações que ela me entrega, eu não fico feliz, tá? Essa é a diferença de uma forma bem simplista. Se você tomar cetralina e sente que não tá funcionando mais, tá na hora de você visitar o seu psiquiatra e mudar, né, ver uma outra possibilidade de uma medicação e tem uma coisa muito importante, tá, gente? Vocês querem que o remédio faça o trabalho sujo de vocês. O que eu quero dizer com isso? Na psiquiatria, né, a gente já sabe que, por exemplo, os transtornos de humor, ele não é apenas uma questão bioquímica. Ele envolve, ele é multifatorial, inclusive fatores externos, né, que envolvem tanto questões do ambiente quanto questões psíquicas mesmo, né, de pensamentos. Então, não é somente uma questão bioquímica, né? Os seus pensamentos podem ser direcionados com a bioquímica que você tá tentando ali controlar com a medicação, mas não é só isso, né? Aquilo que você alimenta através dos seus olhos, da sua boca, dos seus ouvidos também vai alterar o seu estado do humor. Se você dorme, se você não dorme, se você respira, se você não respira, respira. Quando eu digo parar mesmo, não é esse aqui o automático, não. Se você movimenta seu corpo, se você não movimenta, se você retroalimenta pensamentos otimistas, né, diferente de positividade tóxica, otimista mesmo, os que vão gerar mudança. Então, tem toda essa questão. Não é somente um remédio, tá? Então, o que é que você tá fazendo dentro desse pacotinho, né, multifatorial que envolve, né, a psiquia humana? Como é que eu faço pra ajudar um amigo com dependência emocional da minha prima? Fala pra ele fazer o meu curso, que só é lançado, né, duas vezes no ano, porque ele tem uma mentoria junto comigo e com pouquíssimas vagas, tá? O grande problema da dependência emocional é a falta do controle. E no meu curso, eu trabalho conceitos de quê? De autodomínio. Então, é como se fosse o remedinho psíquico pra essa falta de controle. Porque o dependente é como um dependente químico. A gente não vai tirar dele o desejo por aquele fator ruim, né, que seja, por exemplo, no caso do dependente químico, o álcool ou o alimento, né, a gente não tira isso, porque isso vai continuar sendo exposto pra ele de alguma maneira. A gente trabalha autodomínio, tá? E são conceitos que não são trabalhados no dia a dia, não foi feito na escola. Eu descobri tanto na minha vida como dependente emocional, quanto no setting terapêutico, tá? É isso que eu me indico. Fiquem de olho, porque sai agora a próxima turma logo, logo, gente. São pouquíssimas vagas, então se inscrevam aqui nos meus canais, Telegram, Instagram, que são os primeiros canais que a gente, são as primeiras pessoas que ficam sabendo, porque são pouquíssimas vagas. É online, mas ficam comigo durante um período trabalhando a dependência emocional. Bom, pra passar por mim, por atendimento, cada vez mais eu tenho aberto mais turmas, porque cada vez menos eu tenho agenda, tá, gente? Então, você pode entrar aqui pelo WhatsApp pra ver se tem agenda, mas eu acho que é só fila de espera. Mas também tem a possibilidade de fazer os meus cursos. Tem cursos aqui, né, na própria link da Bill, sobre pra controlar a ansiedade e o comer compulsivo, mas também da dependência emocional, que vai vir agora no final do ano. Agora, o tratamento comigo é somente em fila de espera, tá? A Silvia me acontorando, tô vendo que ela é muita gente. Muitas perguntas nas lives? Calma aí, calma aí, calma aí. Quando pessoas não têm contatos, mas ficam tendo indiretas não saber se vêm dela ou da família? Poxa vida, não entendi. Calma aí. Fui no psicólogo, tava meio doente, ele mandou, foi eu arrumar uma namorada. Bom, em relação a isso, eu prefiro não dizer nada, tá? Ai, meu Deus do céu. Mais alguma pergunta? Calma aí que... Ai, meu Deus do céu. Dependência emocional da terapia e vergonha de falar pra psicóloga. Como faz? Ah, então, deixa eu falar. Agora, Lini, é o momento ideal, você tá no melhor local pra falar sobre isso. É o melhor local que você poderia estar pra falar sobre essa dependência afetiva, sabe? Inclusive, se o terapeuta tiver o feeling, ele vai tratar isso com você, sabe? Ele vai usar... Se estivesse comigo, eu usaria isso de estratégia pra gente parar ali o momento e a gente dar um bom intervalo e depois você voltar pra ver como é que você ficou só pra gente ter esse feedback, sabe? Então, assim, o melhor momento pra você fazer isso é justamente agora. A Rosiane colocou uma questão importante. Qual era, Rosiane? Poxa vida. Manda de novo aí, Rosiane. É possível o amor voltar no casamento? Ele é um homem bom, mas o amor acabou. Tem dois pequenos, tá? O amor bom, como era antes, não vai voltar como eram antes. Vocês eram pessoas diferentes, né? Não é só ele que mudou, você também mudou. Vocês tinham toda a questão da paixão também. Então, aquilo lá não volta. Vocês são pessoas diferentes. Mas agora vocês podem reconstruir, né? Fazer um novo contrato, um novo formato. Ter um novo relacionamento mais maduro, mais sereno. E você sabe que às vezes as pessoas não querem mais paz. É como se a gente precisasse o tempo todo, né? De aventuras, de estar na efervescência. Por quê, gente? Isso gera muito estresse, muita ansiedade. Por que não ter um casamento, né? O autor do livro do Hábitos Atômicos, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, se apaixone pelo tédio. Porque o tédio também traz um pouco de paz. Traz um pouco de serenidade. Uma serenidade, inclusive, que você precisa pra amar a sua vida, né? Então, fica aí uma dica nesse sentido, tá bom? Obrigada pra quem tá mandando o presentinho. Muito obrigada. Eu agradeço. Se você puder, inclusive, sentir no seu coração, me ajuda, né? Arranquear lá e entregar pras mais pessoas. E a gente poder ajudar. Eu faço a colinha na psicologia. Identifica traumas na infância. Repito, muitos ciclos e dependência. Rosiane, é o seguinte, um bom psicólogo vai te ajudar nesses traumas de infância e nesses ciclos de dependência que você repete. Qual a linha terapêutica, né, que ele aborda, aí já é uma outra história. Porque eu vou ser muito sincera com você. Existem várias linhas terapêuticas. E muito antes das linhas terapêuticas, não se esqueça. O processo ali, ser humano, ser humano conta muito. Porque às vezes você, pra falar sobre traumas de infância, você precisa se conectar com o psicólogo que te dê abertura, que você se sinta segura. E a prática clínica dele, né, o que fundamenta, vai acabar ficando em segundo plano. A primeira coisa é ter essa empatia, essa confiança, essa compatibilidade. Deu esse match, nem se preocupa com a abordagem dele, tá? Então, mas eu te indicaria, né, inicialmente, né, pra um psicólogo clínico integrativo, né, um sistêmico que fala muito da família, né, até mesmo o próprio comportamental, né, então assim, é aquele com o qual você vê que deu match, que deu afinidade. Recomendei TCC com a dona Ana, a ferramenta de... Putz, já subiu lá, não consegui ler o resto, meu Deus. Tenho 40 anos e não sei chorar, quando eu estou triste ou frustrada, fico irritada e agressiva, sofro. É, Jaqueline, você não tava aqui na live, eu acabei falando sobre a lextimia. A lextimia é um termo que a gente usa pra pessoas que não reconhecem sentimentos. Então, assim, não é que você não sabe, talvez você não soube reconhecer dentro de você. Ou existe, inclusive, né, algum outro transtorno junto com isso, que é você ir pra um terapeuta que faça um bom trabalho, consiga identificar e você vai aprendendo a ter repertório, a se reconhecer, tendo a autoconsciência de você e pra você se permitir nesse processo. Lembrando o seguinte, tá, gente, quando a gente fala de autoconhecimento, nem sempre é no setting terapêutico que isso acontece. Tem alguns consultorandos que eu indico, por exemplo, fazer teatro, que eu indico fazer trabalho comunitário, porque lá eles vão se conhecer fazendo outras coisas que não somente falando, tá? Então, a grande chave está na sua iniciativa em querer saber sobre isso e o seu movimento, tá? Ei, Vini, boa noite! Quero só ficar e só chega a cara querendo um relacionamento sério. O que fazer? Dá essa receita aí pra mulherada. Ou é homem? Calma aí. Dá essa receita aí, né, enfim, pra galera, porque a galera, na verdade, tá querendo um relacionamento sério. Brincadeira, brincadeira. Bom, se você só quer ficar e você só tá chegando um relacionamento sério, tem alguma coisa errada aí com a mensagem que você tá mandando, né? Você não percebe, não percebe, mas por mais que você só queira ficar, talvez você está mandando nessas ficadas, né? Você manda mensagem que é altamente comprometido com a pessoa, né? Tem alguma coisa aí, alguma mensagem que você tá mandando que não tá, por isso que tá chegando pessoas que querem relacionamento sério. Ou você é uma pessoa muito legal, né? Uma pessoa que mostra que é muito legal, que é muito solícito. Aí a pessoa acaba se conectando mesmo, né? Ah, muito legal isso que a Yara falou. Quem perdeu o início da live, ela fica salva no YouTube, tá? Depois você pode ir lá e assistir. Tem coisas, sabe, vão fazendo as coisas no seu dia a dia, coloca lá o fonezinho e fica escutando a live. Por quê? Porque você acaba aprendendo coisas que, algumas coisas não são importantes, não cabem pra sua vida, mas outras podem ser. Pessoas abusivas do passado querendo voltar pra minha vida, credo, Silvia. Como falar tão calma assim? Você sabe que eu não sou a calma, sabe? Quer dizer, acho que sou, mas eu sou de natureza muito ansiosa. Mas a gente vai trabalhando e também... Ah, sabe, vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente, principalmente hoje, hoje eu escolhi, hoje mesmo, no dia de hoje, eu falei, não, quer saber, eu vou escolher ser sempre. Serena, eu vou escolher ser feliz. Levantei, fui, fiz meu treino, fui lá, dei um beijão na minha filha, dei um abraço na Yara, né? Mas nem sempre eu vou estar assim. E nem sempre a gente tá assim, né? E às vezes, serenidade, não brigar, não querer ter razão, é uma questão de escolha. Mas pra isso a gente precisa respirar e se dar o tempo, né? Ah, mas a Yara disse que como psicóloga, eu sou muito acolhedora e serena mesmo. O que mais, pessoal? Ah, tem no Spotify também, tá? Essas lives. Então, você pode colocar, você vai treinando, você vai lavando a tua louça e você vai escutando, tá bom? Você tem namorado ou é casada? Desculpa a pergunta, isso é um grande mistério que rondeia a dona Ana. É verdade, não é brincadeira, não. Isso é algo que eu nunca comento há um bom tempo, há uns bons anos, tá? O mistério faz parte do branding, né, de marketing. Desculpa se eu não pude responder essa pergunta. Como você me acha no Spotify, é só digitar lá a dona Ana, é isso, né, Yara? Mas também, tudo que vocês querem, meu, tudo, qualquer coisa, vocês vão aqui no link da bio. Lá embaixo tem um sitezinho com tudo, meu. Tem o colar da dona Ana, tem canal do Telegram que vocês ficam sabendo antes. Os cursos que tem disponíveis, quando vai ter o curso sobre dependência emocional, gente, grudem nessa data. Por que que isso é tão importante? Porque eu só abro duas vezes no ano e são turmas pequenas justamente pra ficar sobre a minha tutela, tá bom? Então, fiquem de olho aí. O que mais? O que é a vida? A vida é isso, ó, isso, aqui, o que a gente tá vivendo, ponto. Isso é a vida. Vida é o agora. Vida é essa sensação do momento presente. Por isso que eu sou praticante do estado presente do amor. O que que é o estado presente do amor? É vida. É o que? É aceitar em presença quem você é nesse momento, né, e ficar feliz com isso. Dona Ana, mas se num momento eu estiver no meio de um acidente, né? É aceitar que você se acidentou e a partir daqui. Como é que que você vai fazer. Então, é um processo de aceitação. É um processo de dádiva, né? Vida é a dádiva. É a oportunidade de estar naquele momento, em presença, né, experienciando aquilo. Essa é a vida. Então, Bruna, você precisa fazer meu curso, então, né? Assim que ele lançar, você precisa fazer. Ah, uma vez eu falei que eu tinha me divorciado há pouco tempo. Nossa, mas foi muito tempo aí. Como levar um relacionamento com alguém que foi dependente emocional de outra pessoa? Ah, muito legal essa pergunta. Fazendo o seguinte, vamos fazer de novo a pergunta. Como levar um relacionamento com alguém que foi dependente emocional de outra pessoa? Entregando a essa pessoa o máximo de autonomia na relação. Incentivando que ela tenha a vida dela. Incentivando o quanto é legal o jeito dela, né? Quando ela tem autonomia. Quanto que ela pode fazer as coisas sozinha, né? Sozinha. Incentivando ela a decidir em relação às circunstâncias do casal. Por quê? Pra que ela entenda, pra que ela entenda que se por um acaso essa relação não der certo, ela existe além dessa relação. Isso é muito importante. Porque ela é uma cega dessas atitudes. E esse novo parceiro, se ele entregar isso, as chances de isso frutificar, né? Isso de ser bacana e produzir e de alguma forma acontecer a cura é muito grande, tá? Excelente pergunta. Ixi, como sair da vida de um narcisista? Anota aí. Como é que você sai da vida de um narcisista? Você precisa ser autoconfiante. Porque sabe qual é? Vou contar pra vocês. Segredo. O calcanhar de Aquiles do narcisista? Segurança. Aham. Se ele fosse uma pessoa altamente segura, ele não precisaria te dizer o tempo todo que as coisas dele que são boas e desqualificar a sua. Isso é a própria insegurança. Então, o que você faz se trabalha a tua autoconfiança? Não, calma aí. Eu vou fazer as minhas coisas, eu faço isso, até que você ganhe força. Não consiga mais ser atingido pelas coisas que o narcisista fala e faz e vai seguir a sua vida, tá? É assim. Esse é o antídoto pro narcisista. Porque o narcisista não gosta do cheiro de autoconfiança. E aí você achando, né, que o narcisista é tudo menos inseguro. É o que ele mais é. É inseguro. Ele se monta de uma falsa segurança. Tudo isso, ó, e essa falsa segurança, ele é alimentado pelas suas mazelas. Cuidado. Tá bom? Eita, Miris! Saudades também, viu? Ansiedade generalizada é quando, assim, a pessoa vive em estado de ansiedade. Ela nem sabe mais o que que provoca o gatilho pra que ela fique ansiosa. Então, ela vive tensa. Ela vive rangendo os dentes. Ela vive com muita dor de cabeça, cefaleia, né, porque de tanto que fica pensando, né, no final do dia ela tá com o ombro arregaçado, porque ela vive em estado de tensão. Essa é a ansiedade generalizada. Não é diferente, por exemplo, de um estado ansioso. Então, por exemplo, ai, eu tenho a impressão de que eu perdi minha carteira quando eu fui no show. Naquele determinado momento eu fico ansioso por conta disso, né? É diferente, tá? Por aquele evento específico. A ansiedade generalizada, não. É uma pessoa que vive... Ela acorda já nesse estado ansioso. Tá bom? Tá. Como sair da vida de um narcisista? Esse narcisista é a sua mãe. É a mesma coisa. Você precisa trazer segurança pra você. Se você não pode manter a distância física, né, o que que acontece? O narcisista se alimenta das suas mazelas. Você precisa ficar forte. Aí ele não vai ter mais como te atingir. Entende? E é você que, de alguma forma, dá essa liberdade. Eu sei que é difícil escutar algumas coisas, tá, gente? E ficar... Agir como se tivesse sangue de barata. Eu sei. Mas acredite. Faz parte de um processo terapêutico. E eu coloco aqui. Quem faz comigo tem muito resultado. E eu tive um relato recente aí de uma avó. Que era uma avó narcisista. E tiveram muito sucesso. Eu não tô entregando pra vocês uma coisa que... Do além. É uma coisa que funciona e que vem do próprio setting terapêutico. Tá bom? O que que acontece quando a pessoa não vê sentido na vida? Ela paralisa. Ela paralisa mesmo, né? Algumas pessoas não levantam mais a cama. Algumas pessoas não procuram mais coisas pro trabalho. Não procuram mais atenção de ninguém. Ela simplesmente paralisa quando elas não veem sentido na vida. E segundo o Vitor Frank, o sentido da vida vem de três fontes, tá? A fonte de um bem-estar, né? De uma casa, de bens, de construções materiais. Uma fonte de um amor, né? De um amor que é de relação. Porque somos seres humanos. Somos seres de conexão. E por último, um propósito de vida, né? Que envolva um projeto maior. E quando nenhum desses três está ativado, a gente passa a perder o sentido da vida, né? Eu sempre falo pra vocês, se agarrem nesse terceiro item aqui, colocando como propósito de vida, ajudar o outro. Por quê? Porque colocar o teu sentido de vida numa casa, numa construção, a gente sabe que um dia pode ir embora. Se a gente coloca o teu sentido de vida num relacionamento, né? Essa pessoa pode ir embora. E se agora a gente coloca um propósito em poder contribuir com o outro, a gente pode fazer isso sem ter caso e sem ter relacionamento. Mas quando a gente ajuda o outro, isso dá energia pra gente, a gente passa a movimentar. Quando a gente movimenta, a gente dá maior chance para adquirir bens e se conectar com pessoas, tá? Então, fica aqui com esse terceiro item que é chance de sucesso, tá bom? O que pode causar dependência emocional? Só pode estar relacionado à infância? Não, tá? A dependência emocional, ela pode ser que tenha características que começaram lá na infância. Mas eu conheço casos de pessoas, algo que tiveram infância legal, saudável, na fase adulta, até experienciaram, né? Uma vida adulta autônoma, mas de repente, por alguma circunstância, né? Se envolveram de uma forma muito maluca em um relacionamento, se entregaram de corpo e alma e acabaram ficando dependentes dessa relação, tá? Então, cada caso é um caso, mas a dependência emocional em si, em essência, é a mesma coisa, né? Uma dependência afetiva, um apego irracional diante do outro, né? Que o pano de fundo é o medo que tem de não dar conta de viver sozinho. Não uma conta financeira, viver como ser humano mesmo. Inclusive, pessoas altamente, né, de alto nível profissional, alto nível intelectual, passam por essa mesma circunstância, passam por esse mesmo medo paralisante, tá? Então, não é somente essa questão da infância, tá? É uma questão que pode vir com o tempo, com a vida adulta. Boa noite! Ah, olha aqui, Tatiane. Doutora, fala um pouco sobre a gente se moldar tanto para caber no mundo do outro, né? Olha só, foi exatamente isso um vídeo que eu fiz hoje. Sabe por que a gente precisa tanto se moldar para caber no mundo do outro? Para pertencer. E isso é um instinto inato, né? Ele está, é um instinto de sobrevivência, é uma informação que está, que todos nós carregamos. Então, a gente precisava entrar em uma tribo para se moldar à cultura daquela tribo, para poder aumentar a nossa chance de sobrevivência, né, no tempo lá das cavernas, né? Porque se não, se a gente ficasse sozinho, a gente ia ser pego muito mais fácil pelo predador. Essa informação foi passando de geração em geração há milhões de anos. Então, tem muita força. Então, quando você entra no novo relacionamento, você entra nessa nova tribo. Obrigada, né? Aqui os presentinhos. Você entra nessa nova tribo e nessa nova tribo você precisa se moldar às questões culturais para poder sobreviver, ser aceito e sobreviver, tá? Isso é mais forte que você é instintivo, por isso que é tão importante. Quem pinga de um relacionamento para outro é importante dar uma pausa. Por quê? Porque essa pausa é importantíssima para você se conhecer como ser ONU, né? Como ser, o que faz sentido para você e não faz para que você depois não tenha que ficar se moldando constantemente e não tenha medo de, por um período, ficar sozinho, tá bom? E se conhecendo nesse período sozinho para limitar determinadas circunstâncias na relação, tá bom? Fiz um vídeo curtinho, mas não contando essa explicação, mas falando sobre exatamente isso hoje. Lana Gatona. Oh, meu Deus do céu, vocês não me viram em casa. Aí era ver. É muito ruim criar expectativa no outro, é muito ruim, por isso que é um perigo, né? Cuidado quando vocês criam expectativas demais, tá? Tá solteira, vocês querem saber se eu tô solteira, se eu tô casada? Isso é um dos poucos assuntos que eu não falo aqui, tá, gente? Doutora, dá uma dica para parar de sentir falta das pessoas. Todo sentimento de falta vem de algum excesso, tá? Excesso de autocureodade com você mesmo, excesso de dificuldade de aceitar que você tá doente, que você precisa demais do outro, tá? Quando a gente já está satisfeito, quando a gente tá tranquilo, a gente não sente falta. Quando a gente, e pra isso, tudo isso requer uma prática, gente, né? Sabe, todos nós temos medo, todos nós, né? Eu assisti aquele filme, O Samaritano, né? Que tá no Prime Video com o Silvestre Salon. Tem um momento no filme que o menininho fala, você não sente medo? Ele é o samaritano, ele é forte, né? Ele detona todas as pessoas, ele fala, eu sinto medo. Todos os dias eu sinto medo, todo mundo sente medo. Então, agora o medo que a gente tem de perder as pessoas, a base é porque nós não confiamos em nós mesmos quando estamos sozinhos, tá? Então, falta de perder a pessoa ou faltar a pessoa é porque a gente não consegue viver bem com nós mesmos, né? Tá faltando excesso de nos culpar, excesso de olhar pra nossa deficiência, excesso de achar que a gente não vai conseguir. Transferência afetiva e dependência emocional podem estar relacionadas também? Olha, eu diria até que uma é precursora da outra. Então, a transferência afetiva inicia e depois a gente passa a ficar dependente, tá? Então, a gente passa a transferir no outro a responsabilidade da nossa felicidade até que a gente se torne dependente. Doutora, tenho ranço das manias do cachorro do meu namorado. O que eu faço? Me sinto ruim por isso. Olha, acho que você não fez a pergunta pra pessoa mais certa, mas eu vou ser muito honesta, né? Ah, não sei. Complicado responder isso, sabe? Tem umas pessoas que falam que quem não gosta de cachorro... Ah, enfim, tem muita coisa... Mexer com bichinho ficou muito complicado. Eu não sei se eu quero responder, porque a gente se torna uma pessoa pública, as pessoas interpretam errado o que a gente fala. Mas vamos ser bem racionais, vamos olhar bem pro óbvio. O bichinho não tem culpa. É um bichinho, né? Quem é o ser humano adulto da história da parada? Então, vamos pensar assim, tá bom? Reflita sobre isso. O resto eu prefiro não dizer, porque tá muito complicado falar alguns assuntos. Última pergunta, tá? Como elevar a autoestima tendo muito trauma de infância? Alvini riu, a Yara riu. Calma aí. Olha lá. Como elevar a autoestima tendo muito trauma de infância? Você cresceu. Você agora é um adulto. E como adulto, você precisa cuidar dessa criança ferida. Essa criança ferida teve um repertório muito difícil. Eu sei. Nós sabemos. Mas agora, você precisa entender que você é o adulto. Sabe, gente? Eu tive uma infância... Passei por uns momentos de infância horríveis. Quem me conhece sabe. Mas eu preciso... Não tem muito o que inventar moda. Esse adulto que você se tornou, precisa se alimentar bem. Eu não deixo minha filha comer qualquer coisa. Esse adulto que se transformou, precisa cuidar do sono. Não tem essa. Vou dormir até mais tarde. Porque eu preciso trabalhar no dia seguinte. Esse adulto precisa proteger essa criança e dizer, não vai lá não. Eles não gostam de você, você não tá vendo? Vai lá não. Esse adulto precisa cuidar dessa criança. É fácil? Óbvio que não. Quem é pai, quem é mãe, sabe muito melhor ainda. Não é fácil cuidar de um filho. Ele é rebelde, ele chora, ele quer brinquedo, ele quer doce. Ele quer aquela pessoa e aquela pessoa tá dando bola pra ele. Você fala assim, para com isso. Mas a criança quer de qualquer jeito. Não é fácil. Mas você precisa crescer. Eu poderia ser mais boazinha, bonitinha, né? Porque eu gosto de acolher vocês. Mas sabe, não funciona. Se você ficar lombendo ferida demais da tua infância, do teu trauma, da tua criança ferida, você vai ficar mais atolado. Você vai se tornar uma vítima patológica. O que é uma vítima patológica? É aquela que vai achar sempre um culpado. Que vai acreditar que o ambiente sempre é desfavorável. E que ela, né, será sempre a pessoa que será massacrada. E eu tenho certeza que não é que é isso que você quer pro resto da sua vida. Certo? Pessoal, essa pergunta aí, duvide sempre do caráter de quem não gosta de animais. Gente, isso ficou muito sério, né? Enfim, tomou uma proporção muito grande. Pessoal, se cuidem. Essa foi a minha live. Eu sou a Ana Paula Lima, mais conhecida como a Dona Ana. Eu espero de coração que você tenha curtido, né? Eu vou voltar aqui mais vezes. Todos os meus canais estão aqui. O link está na bio. Também adoro você, Vini. Tenho muito carinho por você pela Yara que sempre estão aqui. Meus companheiros fiéis. Qualquer coisa... Me liga? Não. Não. Me manda uma mensagem. Manda sua história lá. Tem um e-mail lá que você pode mandar a tua história também. E nos vemos em breve numa próxima live. Agora todo mundo vai sair do celular, escovar os dentes e ir pra cama. Que horário de começar a fazer higiene do sono, né? Não. Vão pro Netflix. Tá certo. Beijo. E a gente se vê na próxima live.